Salut, aqui é a Day. Antes de começar esse vídeo, para aí e já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo. Então vamos lá, hoje eu vou te explicar como se diz a conta, por favor. Quando você tá num restaurante, aí você precisa pedir a conta. Como é que você vai fazer pra pedir a conta em francês? Vamos lá que eu vou te ensinar. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Esse é você tá pedindo a conta, por favor. Agora se você fala assim, eu gostaria da conta, por favor. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Je voudrais l'addition, s'il vous plaît. Esse é o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Comenta, marque os seus amigos, compartilhe esse vídeo para mais pessoas aprenderem francês junto com você. Um gros bisou e à bientôt!